Olá Bernatikos, tudo bem com vocês? Vamos de esfoliação capilar com argila. Eu percebi que eu nunca trouxe aqui pra vocês essa esfoliação que geralmente eu faço depois de uma progressiva ou uma vez no mês, tá? Então eu resolvi trazer pra vocês como é que eu faço essa esfoliação. Já tem muito vídeo no canal aqui de esfoliação capilar que eu faço no cabelo também, tá? E eu gosto muito de fazer, principalmente quando eu faço uma progressiva sozinha e a gente sabe que o cabelo descama todo, né? Fica parecendo que a gente tá com caspa. Então ajuda muito tirar essas escamas mortas, né? Essas células mortas do cabelo. É chamado de esfoliação capilar ou detox capilar, né? E eu gosto muito de usar, de fazer. Eu faço sempre uma vez no mês. E eu uso a argila preta, tá? Gente, essa argila aqui que eu uso no meu cabelo, vocês encontram em qualquer loja de cosméticos, tá? E eu acho que eu paguei nela 8,50, não me lembro muito bem, tá? Então eu sempre compro o pacotinho, deixo em casa, porque eu uso tanto no cabelo como pra fazer skincare também, tá? Mas hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o meu detox ou esfoliação capilar nos meus fios com argila preta. Mas a gente seguiu o vídeo, já sabe, né? Dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa esta bendita sineta, certo? E não se esquece de passar lá no Insta. Tô sumida, mas pensando em voltar aí com frequência com as postagens aí, tá bom? Então vamos lá fazer o nosso detox capilar. Tá? Vem comigo. Bom, meus amores, vamos lá começar a preparar a nossa argila, tá? Eu uso essa argila preta, que ela auxilia no tratamento de anti-envelhecimento e acêmico, tá? É acêmico mesmo? É acêmico. No potinho eu vou colocar a quantidade que é pro meu cabelo, tá? Então eu coloco mais ou menos de uma a duas colheres, tá? E tem gente que faz com água, tem gente que faz com soro. Eu prefiro fazer com soro, tá? Do que com água. Afinal, porque eu tô cheia de soro em casa também, então vamos desgastar o soro, tá? Gente, quantidade precisa é um pouco difícil de falar. Ah, volte a quantidade e tal. É a quantidade pro seu cabelo. Em relação ao soro, eu vou colocando aos poucos, até que eu veja que a mistura está no ponto de se aplicar no cabelo. Não pode ser uma mistura muito grossa, porque você não vai conseguir aplicar. E nem muito rala, porque você vai fazer uma melança total, tá? É meio termo. Uma mistura bem homogênea que dê pra aplicar nos fios. A minha fica desse jeitinho aí. Bom, meus amores, com o cabelo sujo, tá? E tava bem sujo. Tô brincando. Dessa vez não tava, não. Eu começo a aplicar a argila. Eu esqueci de trazer o pincel, então eu vou usar essa espátulazinha aí, tá bom? E a aplicação, como eu falei a vocês, é só na raiz, tá? Só no couro cabeludo. Não passa essa mistura no restante do cabelo, porque vai ressecar o seu cabelo, tá? Gente, eu gosto, eu amo muito de fazer esse detox capilar, principalmente quando eu faço progressiva e a cabeça descama toda, tá? A argila, ela é rica em alumínio, silicatos, ferro, cálcio, potássio, enxofre, magnésio, zinco, cobalto e vários outros minerais. Por isso, ela tem a capacidade desintoxicante, cicatrizante e anti-inflamatória e ajuda a equilibrar o pH do couro cabeludo. Repor nutrientes perdidos, promover o crescimento, usar argila no cabelo ajuda a tratar fios e couro cabeludo danificados. Principalmente aqueles que passam por procedimentos químicos ou que sofrem fragilidades por fatores externos, tá? Como a exposição ao sol. Como eu falei a vocês, eu uso, eu faço essa esfoliação uma vez no mês, porque vai auxiliar aí a fazer uma limpeza bem profunda, né? No meu couro cabeludo e fora que toda mão que eu faço uma química sozinha, acaba que eu tenho essa descamação no couro. Então, a esfoliação com a argila ajuda muito nisso aí, né? Manter um couro cabeludo mais saudável auxilia sim e muito no crescimento dos fios, né? A argila tem o poder até de combater a queda capilar. Tem gente que faz essa esfoliação a cada 15 dias, uma vez na semana, eu não vejo essa necessidade, tá? Toda esfoliação que eu faço, ela é feita uma vez no mês. É o dia que eu tiro pra fazer essa esfoliação. Então, passei a argila desse jeitinho aí em todo o meu cabelo e depois de mais ou menos uns 30 minutinhos a 40, eu fui enxaguar os fios. Tchau! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau